Mais um aí de direção defensiva. A colisão, alguma coisa, quer saber o nome dessa colisão, está aqui, é uma dessas alternativas. É caracterizada por envolver apenas um veículo. Aí nós estudamos em direção defensiva vários tipos de colisões. Colisão com o veículo da frente, colisão com o veículo de trás, colisão lateral, colisão nas ultrapassagens, tem todo tipo de colisão. Mas tem uma colisão que a gente estuda lá, que ela é caracterizada, o que é caracterizada? Identifica ela. O que é que identifica ela? São duas coisas. Ela é uma colisão que é grave, ela é muito grave. Normalmente a vítima dessa colisão, desse sinistro, digamos assim, ela morre, vem a óbito ou fica gravemente ferida, de maneira que ela não consegue contar o que aconteceu. E no que ela não consegue contar o que aconteceu, vira uma colisão misteriosa. E ele envolve apenas um veículo, tá? Um veículo. Então são essas duas características da colisão misteriosa, que é a letra D, que é o que vai encaixar aqui. Ela é muito grave, onde a vítima vem a óbito ou fica gravemente ferida, de maneira que não consegue contar o que aconteceu, e envolve apenas um veículo. Caiu essas duas características, pode saber, colisão misteriosa. Então a gente lendo agora, completando, ficaria assim, a colisão misteriosa é caracterizada por envolver apenas um veículo e a sua vítima fica gravemente ferida ou vem a óbito, coisa assim. Letra D aí. E aí E aí